Os meninos eu acho que estão muito nesse modo de eu vou lá, eu tenho que impressionar, eu tenho que chamar atenção pra gente ficar junto. E é uma prisão tanto pra gente quanto pros homens, porque eu percebo muito que eles têm uma puta dificuldade de rejeitar também. É muito difícil pra um cara falar não, eles pensam muito antes de falar não. Então, às vezes, pode ser que nem fique visível pra gente, mas às vezes eles dão uma ultrapassada no que eles estão afim de fazer, só pra evitar de não rejeitar a mulher. Muitos meninos falaram isso pra mim, né, quando eu perguntei de prisões, da cultura do chaveco tradicional, que eles sentiam que tava aprisionante, que tava sufocante, que era difícil lidar. E muitos disseram isso, assim, da necessidade constante de ter que abordar mulheres. A maioria disse, eu não tinha energia pra estar o tempo todo abordando mulheres. Sempre me foi dito que eu tinha que abordar em qualquer oportunidade que surgisse. Que eu tinha que convidar pra sair, e muitas vezes eu não queria. Eu acho que isso tá começando a acontecer muito, eles estão começando a aceitar muito agora, né, isso. É, mas além da idade, né, acho que é um momento social, assim. Exatamente, é verdade. Das mulheres terem mais coragem e irem mesmo, e aceitarem o não, e serem felizes também, tipo, aceitar o sim, e lidar muito bem com isso. E dos homens falarem, meu, eu acho que não, acho que eu tô bem. Tô bem, não quero abordar, né. Porque, de fato, tem muitos caras que não se sentem bem nesse espaço, né, de ter que ser o caçador. Assim como a gente, tem muitas mulheres que não querem mais ser caçadas. Eu tenho uma amiga que diz que, meu, eu fico muito bodeada quando um cara vem me seduzir. Eu quero seduzir, eu tenho necessidade de seduzir. Gente, isso só foi um papo de três meninas sobre chaveco, que é um assunto super difícil. Mas a ideia principal é chamar vocês pra conversa. O que vocês acham que tem que mudar pra todo mundo se dar bem no chaveco, homens e mulheres? O que vai fazer a gente se encontrar mais, se conectar mais, ter boas relações? Então vamos falar disso aqui nos comentários. A gente espera vocês. A gente espera vocês.